Fila de abastecimento agora, domingo, às duas horas da tarde, no Posto Negais. Chegou com o mosteiro no Posto Negais, na UFCG. Só tem a terça estar aqui, pelo menos, pelo menos, 500 anos, e não é apenas uma fila, é mais de uma fila. A fila para o abastecimento do Posto Negais, da UFCG. Isso é um absurdo, é um desrespeito desse governo para com a população. Olha só. A fila do Posto Negais. Um forte esquema de segurança para garantir o abastecimento. Vários carros de polícia ao redor do Posto Negais para garantir o abastecimento. Bom, e a fila continua. Mais de um quilômetro, quase um quilômetro e meio de fila para o Posto Negais.